O Evangelho de hoje nos transporta a um momento extraordinário onde a fé, a compaixão e também a autoridade divina de Jesus se entrelaçam de maneira sublime. O episódio da cura do paralítico que iremos acompanhar neste Evangelho de hoje não é apenas um episódio de milagre, mas uma janela para compreendermos a dinâmica da fé, fé que supera obstáculos, também a misericórdia que perdoa pecados e a autoridade divina que restaura a totalidade do ser. E hoje, de modo muito especial, somos convidados a refletir como as lições deste Evangelho ressoam em nossas próprias vidas, revelando caminhos de cura espiritual e também de redenção. Que essa passagem seja guiada pelo Espírito Santo, conduzindo-nos a uma compreensão mais profunda do amor incondicional de Cristo. Agora é claro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal e viva, desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 5, versículos do 17 ao 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele diz, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas de fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. E, imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou um leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje, neste lindo evangelho, testemunhamos um momento extraordinário na vida de Jesus, um momento que nos revela não apenas sua compaixão, mas também sua autoridade divina. Veja que nos apresenta a cena de um homem paralítico sendo trazido por seus amigos até Jesus. As multidões estavam presentes e a fé daqueles amigos eram tão grande que, ao não conseguirem chegar perto de Jesus devido à multidão, decidiram, então, abrir o telhado e abaixar o paralítico diante de Jesus. E este gesto, queridos, audacioso, é um testemunho poderoso da perseverança na fé. Quantas e quantas vezes em nossas vidas enfrentamos obstáculos, barreiras que parecem transponíveis. A fé daqueles amigos nos lembra que, quando confiamos em Deus, Ele nos oferece caminhos surpreendentes para superar as dificuldades. E, claro, Jesus, ao ver a fé daqueles homens, não apenas cura o paralítico, mas também perdoa seus pecados, essa ação levanta questionamentos entre os escribas, os fariseus, que estavam ali. Eles dizem que apenas Deus tem o poder de perdoar pecados. E, claro, Jesus, conhecendo os pensamentos, conhecendo o que está dentro dos corações, demonstra sua autoridade divina, realizando o milagre da cura física e espiritual. Agora, queridos, acompanhando este evangelho, nós percebemos a profunda conexão entre a fé e a misericórdia de Deus. A fé é um dom gratuito de Deus e, ao mesmo tempo, uma resposta livre e também consciente de nós, seres humanos. Os amigos do paralítico personificam essa resposta livre e consciente à fé, agindo com determinação para trazer seu amigo até Jesus. Além disso, o episódio também nos convida a refletir sobre o sacramento da reconciliação. Isso porque Jesus, ao perdoar os pecados do paralítico, nos mostra a importância da cura espiritual, da libertação também do peso do pecado. O sacramento da reconciliação é um meio, queridos, eficaz para alcançar essa cura espiritual, restaurando nossa comunhão com Deus, também com a comunidade. Agora, a relação entre fé, perdão e cura espiritual também nos leva a considerar como esses elementos se entrelaçam em nossas próprias vidas. Isso porque, muitas vezes, nos sentimos paralisados espiritualmente pelos fardos do pecado, pela ansiedade, pelo medo. Só que a mensagem deste Evangelho é clara. Jesus deseja nos curar, perdoar nossos pecados, restaurar nossa comunhão com Ele. E, refletindo sobre a aplicação prática desses ensinamentos em nossas vidas, até podemos nos perguntar quais são os obstáculos que nos impedem de chegar a Jesus. Em que áreas de nossas vidas precisamos do seu perdão e cura? Assim como os amigos do paralítico, também somos chamados a ser instrumentos de fé, de esperança para os outros, ajudar aqueles que estão ao nosso redor a encontrar Jesus e, então, experimentar sua cura transformadora. E este Evangelho, queridos, nos desafia não apenas a buscar nossa própria cura espiritual, mas também a ser agentes de cura para os outros. Nossa sociedade é tão marcada por tantas divisões e desafios, somos, sim, chamados a agir com compaixão, a superar as barreiras que separam as pessoas e também ser portadores da esperança que vem de Cristo. Então, iluminado pelo ensinamento desta palavra, deste Evangelho, deste lindo e poderoso Evangelho, que essas lições inspirem em nós uma fé audaciosa, uma fé que nos leva a superar obstáculos em busca da presença curadora de Jesus, que possamos ser testemunhas vivas da misericórdia de Deus, compartilhando sua graça com aqueles que precisam, que, ao seguir os passos dos amigos do paralítico, também possamos ser verdadeiros instrumentos de amor e também de esperança. Que o Senhor, que é rico em misericórdia, então nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Amém? E, claro, se já for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários a seguinte frase, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Por isso, Pai de amor, ao meditarmos sobre a cura do paralítico, somos tocados pela profundidade do Teu amor e misericórdia manifestados em Jesus Cristo. Reconhecemos, Pai, que assim como os amigos do paralítico, muitas vezes enfrentamos obstáculos em nossa caminhada de fé. Pedimos, então, a Tua graça para superar as barreiras que nos impedem de chegar a Jesus, Ele que é o verdadeiro médico das nossas almas. Concede-nos, ó Deus, a ousadia da fé, a coragem de buscar a Tua presença em meio às dificuldades. Assim como os amigos do paralítico não hesitaram em abrir o telhado para alcançar Jesus, que possamos também ser ousados em nossa busca por Ti, derrubando as barreiras do pecado, do medo, da dúvida. Senhor Jesus, reconhecemos a Tua autoridade divina ao perdoar os pecados do paralítico. Em nossas vidas, muitas vezes nos sentimos paralisados espiritualmente, sobrecarregados pelos fardos do pecado. Por isso, pedimos a Tua graça transformadora, Senhor, a Tua cura, a cura que só Tu podes conceder. Senhor, liberta-nos das correntes que nos aprisionam, para que possamos experimentar a plenitude da vida em comunhão contigo. Enquanto meditamos, Senhor, sobre as lições deste Evangelho, pedimos que nos tornes instrumentos da Tua misericórdia. Capacita-nos também, Senhor, a agir com compaixão em meio às necessidades daqueles que encontramos em dificuldade. E assim como os amigos do paralítico foram agentes de esperança, possamos também partilhar a boa nova do Teu amor redentor. Senhor, em um mundo frequentemente marcado pela divisão, pela desesperança, pedimos que Tua luz brilhe sobre nós, inspira-nos a superar as barreiras que separam as pessoas, a construir pontes de entendimento e também ser portadores da esperança que só encontramos em Ti. E confiamos a Ti, Senhor, todas as intenções de nossos corações, aqueles também que estão doentes, aqueles que estão em busca de sentido, aqueles que enfrentam dificuldades. Conceda-nos, Senhor, também a graça de sermos testemunhas vivas do Teu amor e da Tua verdade. Amém? Muito obrigado a você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria e, claro, um privilégio ter a sua companhia. Hoje, se for possível, compartilhe este evangelho, deixe o seu like neste vídeo, claro, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E lhe convido, você é a primeira vez que acessa o canal? Compartilhe, se inscreva também lá no nosso novo encontro semanal no Rei Avivando Histórias. Um novo canal, um novo encontro. O link está na descrição deste vídeo. E também, como estamos fazendo há dias, vamos rezar um Pai Nosso pedindo paz, a paz no mundo, a paz em nossos lares, pedindo para que o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender as lições deste evangelho e, principalmente, colocá-las em prática. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado novamente pela companhia, aguardo novamente a sua presença aqui no nosso próximo encontro, claro, e se assim, Deus permitir, e tenha um ótimo dia. Amém.